Os saldos começam na próxima segunda-feira, depois de terem sido proibidos pelo governo nas últimas duas semanas. Entre os comerciantes, vai-se perdendo a esperança de recuperar as vendas que não se fizeram a seguir ao Natal. A partir de segunda-feira, os comerciantes já podem ter saldos nas lojas físicas, uma oportunidade de recuperar a fraca afluência às lojas que se tem sentido desde o Natal. É péssimo para nós. Nós compramos as coleções de inverno no verão e, entretanto, agora era a altura que se vendia mais um bocadinho, porque pomos os preços um bocadinho mais baixos e não aparece ninguém. Está péssimo. É a pior fase que nós passamos desde o princípio da pandemia foi estes dias a seguir ao Ano Novo. Os especialistas é que sabem, mas eu penso que, na minha opinião, isto não prejudicava. Porque isto podia se limitar a pessoas dentro da loja ou mesmo dentro de um centro comercial e, sinceramente, eu não acho correto. A Associação de Marcas de Retalho e Restauração diz que a proibição dos saldos gerou uma quebra de 51,2% nas vendas dos lojistas entre 26 e 31 de dezembro de 2021, face ao mesmo período do ano anterior. Quem tem a porta aberta diz que a solução agora é aumentar a percentagem das promoções. Foram mesmo a perder dinheiro para despachar. Aqui é uma população muito idosa, não é? É quase sempre os mesmos clientes. Já viram as coleções este ano para o ano e dizem que é sempre a mesma coisa. Então, tem de ser assim. Temos que escoar o estoque de todas as formas. Não podemos ficar com os estoques, porque depois o artigo tem que ser pago. E algum já está pago, inclusive. Depois ficamos com muito artigo do ano passado também, não é? E já se perdeu os 15 dias. Perdeu-se os 15 dias e já é muito tempo. Muito tempo mesmo. Ainda assim, há quem veja sempre a situação pelo lado positivo. Vai ser avançado para a frente, com certeza. Vai haver mais tempo de saldos. Às vezes o tempo também está incerto. Nós continuamos a ter artigo de inverno junto com artigo já de meia estação. Portanto, eu acho que vai funcionar bem. Eu acho que vai resultar. Apesar de a proibição da prática de saldos acabar, a partir de dia 10 os estabelecimentos comerciais passam a ter como limite de lotação uma pessoa por cada 5 metros quadrados.